E aí, meus gamers, beleza? Está começando mais um gameplay aqui, GCE. GCE está aqui jogando o que, GCE? Você está jogando? Lógico que eu quero. Super Mario Unimaker. E essa fase, de quem que é essa fase? Eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui. Roberto Ferreira. E como é que chama a fase? Fase dos Puzzles. Fase dos Puzzles, entendeu? Então você já está ligado como é que é o esquema aqui. É mais ou menos, cara, parece que é um pouco... Aquela floresta do puzzle, tá ligado? É. Então... Olha, eu perdi. Aqui não consigo ir que eu tenho que ter ou tijolinho ou coisa. Beleza. Olha lá, lá, lá em cima. Fase, hein? Fase. Fase. Vai dar certo? Dá, dá. Tem que bater ali para entrar ali, ó. Ah, tá. Mas tem armadilha, hein? Cuidado. Lógico. Ó. O que eu falei para você? O que eu falei para você aí, ó? Too bad. É por causa, cara, que eu sou acostumado com o... O? Com o... O meu controle. Ah, tá. Beleza. Eu não preciso apertar o outro, entendeu? Ah, tá. Ó. É, tem que ser prático, né? Ó. Vou cair aqui, porque... É, é, é... Ah, é o martelo. Ó, o martelinho. Martelinho. Isso aqui é igual o Pose, cara. Se você tá brilhando, as coisas não te pegam, tá ligado? Vamos comer, né, cara? Nossa, que da hora que eu matou três. Você curtiu, não? Três de uma vez. E agora? Cara, eu tenho que levar aquela chave ali para cima, ó. Como é que você vai fazer? Ué, pulando. Eita. Não, mas não tem jeito. Não tem jeito de fazer isso. Cara, não deve ter nada aqui para bater. Não tem. Se tivesse, já era para comer. Quem que fez essa fase? É, o... Roberto Ferreira. Roberto Ferreira. Você tá trolando a gente, hein, Roberto Ferreira. Cara. E agora? Como é que a gente faz? Ó. O quê? Como é que você fez de ser? Vou pular de novo. Será que é bug? Você caiu? É bug. Será que é um... É, deve ser. Fici... Ah! Foi muito fácil. Rapaz, não, não. Peraí, peraí. Deixa a minha mente... Deixa a minha mente pensar um pouco. Você jogou. O negócio. Deu uma... Pulou. E aquilo voltou para tomar uma mão rapidão. Então. Ó. Eu vou tentar fazer com isso. Vamos ver se eu consigo? Consegui. Entendeu? Aí você vai lá. Eu ouvi mesmo. E... Passei de fase. Foi muito fácil. Ganhou uma vida. Muito fácil. E além disso ganhou uma vida. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Eu nunca tinha visto isso. O cara joga o... A chave. Peraí. Eu... Bugou minha mente. É, não. Mas é assim mesmo, cara. Pro é assim, tá ligado? Você vai fazendo as coisas, velho. Você jogou? Joguei. Eu acho que eu fiz assim, ó. Você... Eu tava segurando a chave. Aham. Pulei na parede. Soltei a chave. Aham. Pulei. Segurei a chave. E fui pra cima. Rapaz. Foi tão rápido que não deu nem pra mim ver. Não. Só ninjas consegue ver. Rapaz. Vocês tem que gravar esse aqui. Pra você ver. Tem que gravar em... 1080 frames. É. Isso aí, velho. Gravar em 360. É. Beleza. Vai ficando por aqui mais um gameplay aí. Um abraço pra todo mundo que tá inscrito no canal. Se você gostaria de falar alguma coisa, ia ser. Eu gostaria de falar pro Henrique. 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 Sua fase ali, cara. Não sei se era pra fazer de novo. Henrique o nome dele? É. Deixa eu ver aqui de novo. Roberto Ferreira. Roberto. Roberto. Roberto Ferreira. Roberto. Se a fase era aquela ali, cara. Eu... Se era aquilo ali, eu fui na cagada. Totalmente na cagada que eu consegui. É. Tinha quase agora pra jogar. Rapaz. Ih, cara. Só vai mostrando aí que nós estamos evoluindo, velho. Se é o bichão mesmo. Estamos evoluindo. Se é o bichão mesmo, jovem. Amanhã tem mais vídeo. Beleza. Falou e tchau, tchau, galera. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí. E aí, tchau.